E aí pessoal, beleza? Flame aqui trazendo pra vocês mais itens grátis que vocês podem pegar agora aqui no Roblox. Eu só peço pra vocês deixarem o like, se inscrever aí no canal e bora pro primeiro item. Esse aqui é um item grátis limited aí pra vocês com 1.700 de estoque. Vocês pegam esse item aqui nesse mapa. O link do item e do mapa eu vou deixar aí pra vocês no comentário fixado. Aqui no mapa, rapaziada, pra pegar esse item nós vamos clicar aqui em gratuito GC, né? Aqui vai estar o item. Vocês vão ter que pegar ele aqui na roleta, beleza? Vocês conseguem girar a roleta aqui, ó, completando essas missões, né? Jogando 10 minutinhos, abrindo aí 200 pedras e derrotando aí 50 inimigos, beleza? Lembrando, assim que você completa essas quests aqui, você vai ganhar o giro na roleta e ele vai te dar novas quests aí pra você fazer, beleza? As pedras que ele tá falando são essas pedras aqui, ó. Você abre com essa moedinha azul aqui e essa moedinha você consegue derrotando os inimigos aqui, ó. Então clica neles aqui, eles vão dropar. Você vai lá e coleta, ó. Beleza? Então mesmo que você seja iniciante, você vai conseguir abrir aí, beleza? E os inimigos, né? Você vai ter que derrotar de qualquer jeito pra conseguir as moedinhas azul aí. Beleza? Basicamente isso aí, rapaziada, é simplão de entender. Boa sorte, bora pro próximo item. O próximo item que a gente tem aqui, rapaziada, é essa mochila. Não sei se é uma mochila, uma asa, tá? Tem 1.200 de estoque e vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Beleza? Entrando aqui no mapa, rapaziada, dá pra ver que também é um simulador, né? Acho que é um simulador isso aqui. Clicando aqui, ó, em frio GC, aqui vai estar o item. Pra pegar ele, vocês precisam chegar aí até o mundo 9. Basicamente isso, só precisa chegar no mundo 9. E vocês precisam colocar um código aqui, tá? O código é esse aqui, tá? É esse o código, beleza? Relaxa que eu vou deixar também aí no comentário fixado. Mas vocês podem pegar e copiar aqui. É o único código que eu achei lá no Discord dele, tá? Então eu fui e entrei no Discord e só vi esse código lá. Esse é o único código que eles estão dando pro pessoal. Então você só precisa chegar no mundo 9 aqui, tá? É um simulador, como eu falei aqui. Você tem Summona aqui, as lendas, tá? É um jogo simples de entender aí, rapaziada. Facinho de entender aí pra vocês. Beleza? Só vai demorar um pouquinho pra chegar nesse mundo 9 aí, mas não é impossível não. Beleza? Boa sorte aí. Bora pro próximo item. O próximo item que a gente tem aqui é esse caminhão. Ele tem 2.500 de estoque, rapaziada. E vocês pegam esse item aqui nesse mapa. E basicamente, pessoal, assim que você entra aqui no jogo, tá? Aqui já mostra a quest pra pegar ele, né? E aqui fala, procure por todo o mapa para ter a chance de ganhar o item OGC. E faça pelo menos rebits, né? Ao longo do Space Station pra multiplicar as suas spaceships, né? Basicamente, pra pegar esse item aqui, vocês terão que dar um rolê aí pelo mapa, né? Então a gente vai pegar aqui, vai pegar o negócio. Vamos comprar aqui, né? Ih, rapaziada, a gente teria que procurar aí pelo mapa, tá? Esse item, tá? Procurar os caminhões aí pelo mapa. Só que a gente vai ter que construir aqui, tá? A gente tem que construir aqui até a gente pegar o carro aqui, ó. Aqui, ó, vai ter essa oficina. Nem sei se dá pra fazer isso agora, será que dá? Deixa eu ver se dá pra pegar. Eu acho que não dá pra pegar carro ainda. A gente vai ter que construir pra pegar um carro aqui, né? E aí, a gente andaria aí pelo mundão aí, né? Pode ver que tá desbloqueado aqui pra mim. Ainda não posso, acho que, sair daqui dessa área. Eu realmente vou ter que construir aqui. Interagir com esse baú. Né? Beleza, show. Tô com bastante dinheiro aqui. Dá pra eu começar a construir aqui as coisas. Ah, não, isso aqui é na loja, tá? Eu aqui pensando que o negócio era... Tá, vai nessa. Beleza. Aqui, coleta, será? Eu não lembro, eu não sei onde que coleta. Eu coletei um veículo. Ah, aqui, coleta. Aqui, coleta. Beleza. E aí, ali eu tiro o veículo. Ali eu tiro o veículo. Mas eu acho que eu não posso fazer nada agora, não. Não posso sair daqui, não. Olha, se eu posso interagir aqui, ó. E aqui? Pequeno. Veículo. Dá esse pau nele aqui. Ah, eu já peguei o veículo. Será que eu posso sair daqui? Esse veículo. Eu acho que eu não posso sair, não. Tem meio que uma barreira em volta do negócio. Ah, pior que eu posso. Ah, então você já pode sair do veículo mesmo, tipo, no início, tá? E aí você só começa a procurar aí já o que você quer. Você tem que procurar esse trator pelo mapa aí pra ter chance de pegar, tá? Eu não sei se quando você encontra o trator você já ganha o item e o GC, tá, rapaziada? Então, achei bem de boa, assim, eles já liberarem pra gente poder já começar a procurar, né? Porque, nossa, imagina construir aquilo tudo. É complicado, né? Lembrando que é a primeira vez que eu tô jogando, tá? Então, isso aí que vocês viram agora foi a minha verdadeira reação. Então, basicamente, vocês vão procurar esse trator aí pelo mapa. Eu acho que não é tão simples assim de achar. Não parece ser algo fácil de encontrar aí. Beleza? Então, vocês vão explorando aí e vão tentar encontrar aí. Beleza? O mapa é grande, não é fácil. Boa sorte. Bora pro próximo item. O próximo item que a gente tem aqui é essa cabeça aqui, mordida de bloco. Beleza? Tem 464 de estoque. Vocês pegam esse item aqui nesse mapa. Vocês precisam estar aqui, ó, nesse grupo. Vou deixar o link do grupo aí também pra vocês no comentário fixado. E vocês pegam aqui nesse mapa. E aqui é o seguinte, pessoal. Pra pegar esse item, nós vamos ficar aqui em evento, né? Ali fala pra gente juntar o grupo, né? Então, já mostrei. Dá like. Beleza? Jogar 30 minutos. Fazer 15 kills aqui. E ficar do tamanho de 8192 metros aí. Beleza? Então, como é que funciona o jogo? Você vai vir pra cá. Tem um portal aqui. Vai vir pra cá. É aquele joguinho de comer, sabe? Tipo, você come os bloquinhos aqui, ó. Vai comendo e você vai aumentando aí o seu tamanho, né? Eu tive sorte de estar sozinho aqui. Então, eu poderia, por exemplo, conseguir... Eu iria conseguir fazer um aqui. Mas, eu precisaria ficar... Esperar o pessoal entrar pra poder fazer as kills, né? Que seria uma coisa que não ia conseguir fazer. Então, você vai pegando aqui, ó. Aqui vai mostrando o seu tamanho, ó. Sizer. Tá? Então, você precisa chegar até aquele 8000. Ainda tem bastante estoque, gente. Tem quase ninguém jogando aí. Então, se vocês quiserem pegar esse item, é um item fácil aí. Beleza? Então, basicamente isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Fui. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.